10 de junho Dia de meditação De louvor e adoração Ao reino celestial Pois neste dia muitos anos nascia Aquela que traria de volta a salvação O livro por muitos séculos Se manteve selado Somente o vencedor O poderia abrir Os mistérios divinos Haviam de ser revelados Mas na terra não havia A pessoa preparada Porém nasceu Uma menina Nasceu Cresceu Santa O perfume Suave espalhou Viveu na humildade E rosa se chamou Guardou sua pureza E Deus o Pai a coroa Cumprindo Cumprindo-se a promessa Do outro consolador Com ela nasceu Esta igreja Com a luz Que ilumina A escuridão O livro O livro Fechado Foi aberto E os mistérios Divinos Revelados A grande Vencedora Quero Exaltar Parabéns Fiel Testemunha Do meu Deus Glorificar Parabéns Parabéns Ó Santa Avó Tu és a mais Bela flor Que eu tenho Pra amar Parabéns A igreja Apostólica Por mais Uma data Na balícia Sejamos gratos A Deus E a Jesus Pela felicidade De vivermos Na luz Parabéns Ó Santa Vó querida Gostaria De te ver Agora Com carinho E emoção Tuas mãos Beijar Mas sei Que estás comigo A me abençoar Parabéns Ó Santa Igreja Do Senhor Parabéns Ó amado Consolador Leve junho Na tarde Esplendor Sempre exaltarei O meu louvor O meu louvor O noro O meu louvor Legenda Adriana Zanotto